Colocação para Nully Cry, só falta Breakaway, impaciência da Gate Tool, vamos ao pulo de partida. O Prêmio Energia Halo, impaciência de Nully Cry, Rainha de Espada, tudo pronto? Vamos ao Larga. Atenção, o idade da partida para o oitavo páreo do programa sobrou para a última colocação, Jardim e Flores, Rainha de Espada tomou a ponta, Nully Cry lá por fora, tomou a segunda, avança por fora, tendo da primeira, Gate Tool aparece em terceiro, Lucerna em quarto, Breakaway fazendo força em quinto, Pana em sexto, depois vai atuando Soitorda no último posto, Jardim e Flores vão cruzando a seta dos oitocentos finais por fora, Nully Cry, por dentro Rainha de Espada brigam pelo primeiro posto, Gate Tool se aproxima em terceiro, Lucerna em quarto, Breakaway em quinto ao se aproximarem da reta final, a Nully Cry tem vantagem, contorna a curva de chegada e vão entrando pela reta final, Nully Cry entrou com o pescoço de vantagem lá por dentro, Rainha de Espada e cá por fora, Gate Tool, a Gate Tool em rápido, os galões vêm buscar a primeira colocação, desgarrada, avança a Breakaway e Soitorda vão cruzando a seta dos 300, dominou a Gate Tool, avança a Breakaway por fora lá por dentro, Nully Cry e brigam pela segunda, Breakaway tomou a segunda e tentam encurtar na ponta Gate Tool, mantém dois corpos, vantagem, Breakaway em segundo na ponta Gate Tool, sete na manta, dois corpos, Breakaway na dupla, cruzam a Faiz de Avenal, Gate Tool, Breakaway, Nully Cry ou Lucerna ou Panna até as demais